E a partir de hoje a população do estado de São Paulo está em quarentena. A medida obriga o fechamento do comércio e mantém apenas os serviços essenciais. Os detalhes nós vamos saber com Priscila Kersh, que está em São Paulo. Isolamento total agora, Priscila, é isso? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. A quarentena visa evitar aglomerações e conter a disseminação do novo coronavírus. Por força do decreto estadual, a partir de hoje, por 15 dias, todo o comércio com atendimento presencial nos 645 municípios do estado de São Paulo vai ficar fechado. Só vai ter liberação para funcionar serviços essenciais como limpeza, alimentação, abastecimento, saúde, segurança e bancos. Outra medida que começa a valer hoje, agora em âmbito nacional, suspende as visitas nos presídios federais. A portaria do Ministério da Justiça atinge também atendimentos não urgentes de advogados, assistências religiosas, atividades educacionais e de trabalho e também a escolta não urgente de presos custodiados. Prevê também que sejam tomadas medidas de isolamento para presos com mais de 60 anos ou com doenças crônicas durante as movimentações internas. Voltamos ao estúdio. Está ótimo, Priscila. Muito obrigado pelas informações.